Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do Planeta Bola. Boa alvorada, caros ouvintes da Central 3. Está começando mais um programa da nova parceria entre a Central 3 e o Xadez Verbal. E aí, Felipe? E aí, Matias, tudo bem? Felizmente aqui, nosso segundo programa do Fronteiras Invisíveis, o primeiro foi muito bem recebido. Para as pessoas que perguntaram sobre o feed, querem assinar o feed do novo programa. A Bemos Feed. A Bemos Feed, ele estará aqui nesse post, está no post anterior, está aqui na descrição, caso você esteja ouvindo no YouTube, onde eu reposto para conveniência de alguns. Um abraço para vários elogios que tivemos, entre eles do Luiz Renato Périco, Luiz Felipe de Freitas, o Christian falou que erramos em chamar a Galícia de província, já que ela é uma região autônoma. Uma comunidade autônoma. É, nós usei o termo província mais no sentido geográfico do que no sentido legal. Porém, no sentido legal, ele tem total razão. Então, foi apenas uma... As províncias na Espanha são menores, por exemplo, ele deu o exemplo de Corunha, que é uma província. É uma província da Galícia. Todo mundo, especialmente, que elogiou dizendo que não gosta de futebol, não precisa gostar do futebol e tal, mas reconhecer que o futebol é uma importante demonstração cultural dos últimos 150 anos. Perdoai, pai, eles não sabem o que dizem. E que ele é um elemento, um fio condutor aqui nessa nossa história, aqui nessa política aqui do nosso programa. Lembrando que teve alguns comentários, inclusive, meu caro Matias, que querem nos dar mais trabalho, dizendo que esse programa deveria ser em vídeo, pois nós damos muitas referências de mapas e tal. Para isso, tem o dossiê, todo post lá no Xadrez Zerbal tem um dossiê visual, com algumas referências visuais sobre os temas. Porém, é uma boa ideia virar um vídeo, quem sabe um dia, quando formos milionários e podemos fazer isso ao bel prazer. Queria também lembrar alguns ouvintes que escreveram lá na caixa de comentários da Central 3, o Aliano Araújo da Rocha, o parceiro do futebol das antigas, o Vitor Hugo Gamba, o onipresente Ezequias Pierre, o nosso amigo do Autônomos Futebol Clube, o Alex Mircan, mais conhecido como Festa Alex. Enfim, diversos comentários bacanas aí, dando sugestões também. A gente já tem uma bela pesquisa, mas sempre estamos abertos às sugestões. E o programa de hoje foi escolhido mais pelo feito futebolístico, mas que a gente vai aproveitar para falar da história dessa região. Já que a Irlanda do Norte se classificou para a próxima edição da Eurocopa, vamos falar ali da Ilha da Irlanda. Então, eu chamo o nosso primeiro quadro. A História Filipe, como foi povoada essa região, essa ilha que faz parte do arquipélago? É, aí a ocupação na Ilha da Irlanda vem desde a chamada pré-história, né? Desde mais ou menos 8 mil a.C., porém, para manter o foco, inclusive aqui nas questões do nosso programa, a gente vai passar um tempão aqui, né? Para quem gosta, obviamente, nós temos muitas questões identitárias na Irlanda, como a cultura celta, o gaélico, que tem várias referências. Lembrando que esse é um programa mais curto, então tudo o que falamos aqui é um pouco mais condensado. Caso vocês queiram outras referências, fique à vontade para procurarem, eventualmente para nos perguntarem e tal. A Irlanda, é interessante lembrar que a Irlanda não fez parte do Império Romano, foi uma das pouquíssimas regiões da Europa Ocidental que não fez parte do Império Romano, embora tenha, obviamente, sofrido uma influência cultural do Império Romano. Então nós podemos colocar a Irlanda aqui como parte da, entre aspas, Europa Ocidental, a partir da sua cristianização, lá no século V, que depois nós tivemos uma forma de sincretismo, né? O cristianismo celta, que mistura alguns elementos, parecido... E cujo padroeiro é São Patrício, né? No caso da Irlanda é São Patrício. Que é a principal... Para quem não pegou o Saint Patrick's Day, significa São Patrício. E no caso da Irlanda, não apenas uma cristianização, mas por conta dessa cristianização bem precoce, é uma região de forte influência católica, que falaremos um pouquinho mais para frente. Depois, o marco que dá para colocar é a invasão normanda de 1166. Nesse período, assim, do final do século V até 1166, nesses 500 anos mais ou menos, nós tivemos diversos reinos dentro da Irlanda. A Irlanda era uma ilha pulverizada por diversos reinos. Sofria com ataques vikings, assim como a Galícia. Teve também essa relação com os vikings. E com a invasão normanda, nós temos o início aqui de um domínio inglês, direto e indireto. É criado no reino da Inglaterra o Lordship da Irlanda. Nós teremos agora um Lorde da Irlanda, responsável por controlar as regiões de posse normanda na ilha. Nós teremos agora uma série de disputas de poder entre os irlandeses nativos e os normandos ingleses, anglo-saxões que estão chegando. Até o domínio Tudor, que começa em 1442, com o Henrique VIII, aquele mesmo que teve trocentas esposas, né? As irmãs Bolém. Isso, entrou na história como essa anedota, por assim dizer. Ele vai falar que tem que unificar as ilhas sob um domínio só. Então nós temos a invasão Tudor da Irlanda. É criado o reino da Irlanda, que tem o mesmo rei que o reino da Inglaterra. Ou seja, nós temos uma fusão de coroas. E parte dessa conquista é nós teremos uma série de questões envolvendo o trabalho forçado, de leis penais que vão subjugar a população local. E em 1691, é uma data importantíssima, né? Ou seja... É o começo da atleta. É basicamente isso. Lembrando que essas datas aqui, todos esses marcos históricos estarão lá no dossiê visual também. Mas em 1691 nós temos o início da colonização da Irlanda em tom protestante. Já que a Irlanda mantinha essa identidade católica, essa identidade do início do cristianismo na Irlanda. E agora nós teremos não apenas a subjugação da população local, mas o incentivo a uma migração vinda das ilhas brindas da Inglaterra de tom protestante, confessando a fé protestante, no sentido de ou converter os católicos, lembrando ainda que é o clima das guerras religiosas que dividem a Europa, ou então de simplesmente ter um número maior de protestantes do que de católicos na região. Lembrando que essa questão católicos versus protestantes, como uma questão identitária, é muito forte inclusive na Escócia, que certamente será tema de programa por aqui. O fim desse domínio protestante, de fato, antes disso, nós temos uma rebelião irlandesa em 1798, que tenta encerrar esse domínio britânico, e por isso, por conta dessa rebelião, nós temos o fim do reino da Irlanda, em 1801 é fundado o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. E aí nós teremos inclusive a bandeira, muito parecida com a bandeira que nós temos hoje, que pegando ainda a referência que você disse, para quem não sabe, a bandeira do Reino Unido, ela junta a bandeira da Inglaterra, que é a cruz de São Jorge, a bandeira da Escócia, que é a cruz de Santo André, inclusive se vocês pegarem o Brasil no município de Santo André, em São Paulo, nós temos o mesmo símbolo. Com cores diferentes. E a bandeira de São Patrício, que é a bandeira branca com duas diagonais vermelhas. Então você tem a sobreposição dessas três bandeiras, formando a bandeira do Reino Unido. E, após a formação do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda, nós temos, em 1829, o início do fim da discriminação religiosa, com o ato de alívio católico, que foi aprovado pelo parlamento britânico, e sob a liderança do primeiro-ministro Arthur Wellesley, que ele é mais conhecido como Duque de Wellington, que ele foi o comandante das forças britânicas na conhecidíssima Batalha de Waterloo. Ele é uma das principais figuras políticas britânicas, um herói das guerras napoleônicas, que nasceu em Dublin, que é a capital da Irlanda, da República da Irlanda, fica no sul da Irlanda. Ou seja, ele era irlandês de nascimento, embora se considerasse britânico. Então, por conta do governo dele, nós temos aqui, em 1829, o início do fim dessa discriminação religiosa. Porém, para disfarçar, então, a questão religiosa, nós temos, no século XIX, os dois períodos muito trágicos, que são chamados da Land War, a guerra pela terra, pelas terras produtivas, a expulsão dos irlandeses das melhores terras paraprodutivas, o que leva à questão da grande fome. Nós temos a praga da batata, nós temos a perda de terras produtivas, então, nós temos dois episódios da chamada Grande Fome, que nós temos o início da grande migração irlandesa. Antes de falarmos da migração, é, então, nesse período aqui, do século XIX, que começa a se dividir na Irlanda as duas facções, os nacionalistas, que defendem uma Irlanda soberana e independente, e os unionistas, que defendem a união da Irlanda com o Reino Unido, a manutenção do status de Reino Unido, uma discussão parecida com a que tivemos na Escócia recentemente, novamente fazendo esse paralelo. E já nesse período, os nacionalistas e os unionistas, já era também uma questão política, ideológica e religiosa? Sim, então, e isso que é interessante, que é uma coisa que muita gente esquece, que é uma coisa importante da gente passar aqui. O conflito na Irlanda, ele é vendido, entre aspas, como um conflito religioso. Ele tem, sim, um grande componente religioso, já que parte da identidade unionista é você ser protestante, e parte da identidade irlandesa é você ser católico. Porém, em última instância, isso é um conflito internacional. É fruto da dominação de um país por outro, da tentativa de dominação de uma cultura por outra, e aí, inclusive, o elemento religioso. Então, isso é uma retórica que sempre facilitou muito para os governos britânicos. A Margaret Thatcher usou muito essa retórica. Porque se você coloca como um conflito religioso, você se exime de responsabilidade política. Você fala que é coisa de extremista, de maluco, ou então que é uma questão local de terrorismo, quando, na verdade, se trata de uma disputa política, de uma origem política, de uma expansão territorial de um Estado moderno. E aí, no século XIX, nós temos aqui o fortalecimento desses movimentos irlandeses, de identidade irlandesa, já que nós temos, então, o início do enfraquecimento do poder central britânico, diminuição da opressão britânica. E aí nós temos o chamado período revolucionário irlandês, que começa no início do século XX e vai ter muita força após a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque com a Primeira Guerra Mundial, o governo britânico tem grandes gastos financeiros, tem que deslocar tropas para a Europa, você tem muitas mortes, destruição, ou seja, as pessoas já estão de saco cheio, perdão do termo não muito acadêmico, de conflito, de guerra. Tanto que, durante a Primeira Guerra Mundial, nós temos o Levante da Páscoa, de 1916, em que, durante a Semana de Páscoa, os republicanos nacionalistas irlandeses tentam tomar o poder na Irlanda, afastar os britânicos, e, por conta desse desgaste pós Primeira Guerra Mundial, nós temos, então, a formação da República da Irlanda com a partição da Ilha da Irlanda em 1922. Em 1922, nós temos a República da Irlanda, a ilha é particionada entre o Estado Livre Irlandês, que hoje é a República da Irlanda, e a parte ao norte da ilha, que é a Irlanda do Norte, que mantém seus laços com o governo do Reino Unido. E cujo grande patriarca da República Irlandesa é o Michael Collins. Sim, que tem, inclusive, um filme com o Liam Neeson, ator irlandês, e que, inclusive, nós temos aqui, nesse momento, uma guerra civil dentro da Irlanda, já que nós temos forças, e aí entra a fundação do exército republicano irlandês, o IRA, falaremos mais para frente, que vai lutar contra essa partição, vai defender que toda a ilha deve fazer parte dessa nova Irlanda republicana. Não deve ter uma partição aqui entre os pró-separação ou os contra, enfim, não deve ter essa separação entre protestantes e católicos. Então, chegamos aqui num momento, mais ou menos em que encerramos esse período da história, num primeiro momento, de que, em 1922, nós temos a fundação da República da Irlanda. E sobre os imigrantes que falamos, a questão das fomes, a perda de terras na Irlanda, geraram grandes movimentos migratórios, especialmente para os Estados Unidos, onde a cultura irlandesa é central, a migração irlandesa, especialmente para o Nordeste dos Estados Unidos, é muito grande. Os irlandeses tomaram parte na Guerra Civil Americana, inclusive dos dois lados da guerra, na Batalha de Fredericksburg, inclusive, um regimento irlandês confederado lutou diretamente contra um regimento irlandês da União. Cerca de 4 milhões de irlandeses foram para os Estados Unidos na segunda metade do século XIX. Lembrando que isso é muita gente para os padrões da época. Já no Brasil, nós não tivemos muita presença irlandesa no Brasil. Nós tivemos dois momentos de presença irlandesa por aqui. O primeiro foi sobre a forma de mercenários, por conta da Guerra de Independência. E aí nós tivemos a Revolta dos Mercenários, em 1828. E por isso, os mercenários foram... Tem várias origens da Revolta dos Mercenários, que o governo não estava os pagando, os mercenários alemães sofreram castigos físicos muito rígidos, enfim. Por conta disso, Dom Pedro I expulsou os irlandeses do Brasil e teria proibido a entrada de irlandeses no Brasil dizendo que eles não são um povo dócil. Lembrando que o irlandês, inclusive, tem essa fama nos Estados Unidos de ser um povo bom de briga e beberrão. Já no segundo momento, nós tivemos uma coisa... Inclusive, o termo hooligan, uma das raízes etimológicas, tem a ver com uma família irlandesa que se chamava hooligan e eles eram conhecidos justamente por serem baderneiros. Brigões e beberrões. Lembrando que, na Irlanda, as pronúncias gaélicas são reconhecidas, então por isso que nós temos, às vezes, essas pronúncias em duas versões, uma versão anglófana e uma versão local. E no Brasil, em 1852, por conta da grande fome, nós tivemos uma pequena colônia no Rio Grande do Sul, perto de Pelotas, chamada Colônia Dom Pedro II, com cerca de 300 irlandeses. Porém, ela foi rapidamente... Acabou rapidamente, por conta de invernos rigorosos, e eles foram para o sul, foram para o Uruguai. Então, hoje, nós não temos aqui, muito forte, digamos assim, uma questão identitária, uma herança cultural de migrantes irlandeses no Brasil, ao contrário, por exemplo, de italianos e alemães. Vamos entrar em campo? O campo Bem, como eu falei no começo do programa, a escolha da Irlanda para o programa de hoje, ela se deu muito por conta da classificação da Irlanda do Norte para a fase de grupos da próxima Eurocopa. E quando a gente escolheu as vinhetas, não fazia ideia que logo viria esse tema da Irlanda, porque, no fundo, vocês estão ouvindo a versão instrumental da banda irlandesa Team Lizzie, The Boys Are Back in Town. Exatamente. E, no caso da Irlanda do Norte, é curioso, porque, embora agora tenha sido a primeira classificação deles para a Euro, a Irlanda do Norte já disputou três Copas do Mundo, em 58 chegaram nas quartas de final, também em 1982. E, falando primeiro da Irlanda do Norte, para depois falarmos da República da Irlanda... E, só um parênteses, a Irlanda briga também pela classificação à próxima Euro. Está na repescagem, vai jogar contra a Bosnia-Herzegovina, que também vai ser tema de um programa futuro. Nos dias 13 de... Sexta-feira, 13 de novembro, e segunda-feira, dia 16. Então, nós podemos ter até as duas Irlandas aí na Euro. No caso da Irlanda do Norte, nós temos um nome muito conhecido no futebol da Irlanda do Norte, um nome que está na história do futebol, um craque do Manchester United, por maior parte da sua carreira, o George Best, que, para manter, inclusive, nessa aura de irlandês, ele teria soltado uma frase, certa vez, que disse... Então, ele tinha essa fama de ser um cara boêmio, de ser um cara indisciplinado, tinha um penteado sempre da época, é o grande craque da história da seleção da Irlanda do Norte. Já no caso da Irlanda, da República da Irlanda, eles tiveram o seu auge no início da década de 1990, pessoas que têm, mais ou menos, a minha faixa etária, talvez se lembre da Irlanda no álbum da Copa de 1994. A Irlanda chegou nas quartas de final na Copa de 90, que foi a primeira vez que a Irlanda foi para a Copa, e chegou nas oitavas em 94. E, em 93, a Irlanda chegou a ser o sexto time no ranking da FIFA. Óbvio que o ranking da FIFA sempre tem um cálculo bizarro, e não quer dizer muita coisa, porém, no caso de um país pequeno como esse, esse país, inclusive, não só na história do futebol, mas geograficamente, de população pequena, é um feito considerável. E foi na Euro de 1988, aquela que foi vencida pela Holanda, que a República da Irlanda teve sua primeira participação. E tem um filme interessante, que fala sobre a participação da Irlanda na Copa de 90, que chama Havan. Inclusive, ele é protagonizado pelo ator Colme Manning, que é irlandês, é uma figura muito conhecida na Irlanda. O rosto dele é bastante típico, né? Sardento, ruivo. E o filme mostra uma Havan que tem as vendas alavancadas, uma Havan de fast food, que tem as vendas alavancadas pelo... Um food truck. Um food truck das antigas. Um podrão. É, um podrão. Um podrão irlandês. Então, porque as vendas são alavancadas pelo otimismo que tomou conta da ilha naquele verão de 1990. E, para fechar aqui, no caso da seleção da Irlanda, quem gosta de futebol, talvez se lembre do grande time do Manchester United, final da década de 90, começando nos 2000, o Roy Keane e o Dennis Irving, que são, inclusive, recordistas de aparições de jogadores irlandeses na Champions League, jogavam no Manchester, são irlandeses. E o jogador com o maior número de aparições pela seleção irlandesa e maior número de gols é o mesmo cara que é o Rob Keane, que ainda joga. Ele é do LA Galaxy, dos Estados Unidos, mas por conta daquela bizarrice do calendário, ele sempre está emprestado para algum time europeu durante a temporada europeia. E cabe lembrar também que, na Irlanda do Norte, o esporte mais popular é o futebol, mas na Irlanda tem o futebol gaélico, que é o esporte nacional. É uma mistura de rugby com UFC, né? O futebol gaélico, quem quiser jogar no YouTube, o bagulho é porrada mesmo. A Irlanda também joga bastante rugby, embora rugby na Irlanda é engraçado, porque nós temos a impressão que o rugby lá é um esporte popular. Ele é popular na apreciação, mas a prática do rugby lá é bem elitista. Ele é considerado um esporte de elite na Irlanda, assim como no Brasil também. E na Inglaterra também. Agora, saindo das seleções, antes de encerrarmos, nós tivemos, só para constar, a Copa das Nações, que foi em 2011, que foi entre Irlanda do Norte, República da Irlanda, Escócia e País de Gales. Ela foi disputada apenas uma vez e foi vencida pela República da Irlanda. Ou seja, países ali das ilhas britânicas que não são a Inglaterra. Basicamente, era o mote da Nations Cup. E que foi a primeira vez em que um jogo oficial, nós tivemos aí um jogo entre as duas Irlandas. É um jogo valendo alguma coisa. E cabe lembrar que as regras do futebol, até hoje, elas são aprovadas na International Football Association Board, que na sua fundação, em 6 de dezembro de 1883, reunia a Scott Football Association, a Football Association of Wales, e também a Irish Football Association, representando as duas Irlandas. Hoje, cabe essa responsabilidade à Federação Norte-Irlandesa. E, claro, também a Football Association Inglesa. E lembrando para os nossos ouvintes, que inclusive comentam isso, essas origens históricas da fundação da FIFA, da fundação do futebol moderno, que explicam também o fato de nós termos várias seleções no que, teoricamente, é um país só. Nós temos a seleção da Escócia, a seleção da Inglaterra, a seleção do país de Gales. Então, muita gente diz que é uma questão comercial, ter mais time para ter mais campeonato, mais dinheiro e tal. Mas, não, no caso dos países britânicos, é uma questão extremamente nacionalista e uma questão histórica também. Nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, nós tivemos uma seleção do Reino Unido de futebol. Gerou muita polêmica. Gerou muita polêmica. E vários jogadores disseram que não jogariam. Falaram, olha, eu jogo pela Escócia, mas não jogo pelo Reino Unido, eu jogo pelo Gales e tal. Então, tem essa origem histórica. Inclusive, o capitão dessa seleção era o Ryan Giggs, também atleta do Manchester United, como a gente citou outros, que é galês. É galês. E agora, saindo das seleções, para falar rapidinho aqui dos clubes irlandeses, porque é rapidinho, né? Porque, lembrando, dentro do futebol, isso é apenas um fio condutor. Os clubes irlandeses, por exemplo, nunca venceram nenhum título europeu. O maior vencedor da Irlanda é o Shamrock Rovers, que tem como símbolo um trevo de quatro folhas verde, é um clube verde e branco, que é uma questão identitária muito forte dos irlandeses. O Celtic da Escócia tem essa mesma ligação. O Boston Celtics da NBA também tem isso. Boston é uma região de muita imigração irlandesa, como falamos anteriormente. Então, o maior vencedor é o Shamrock Rovers, que também é um trevo de quatro folhas verde, é um dos símbolos culturais da Irlanda, aquela história dos leprechauns, no fim do arco-íris, com o pote de ouro e tal. Em 2011, o Shamrock Rovers foi para a fase de grupos da Europa League, foi a primeira vez que um time irlandês foi para a fase de grupos de uma competição europeia. E em 2000, o Bohemian, o time dos beberrões da Irlanda, eliminou o Aberdeen na fase preliminar da Champions, que foi a primeira vez que um time irlandês derrotou um time britânico. Lembrando que, mesmo assim, é um time escocês, ou seja, não um time inglês, mas foi a primeira vez que um time irlandês derrotou um time escocês na Europa. Mas o caso mais curioso é do Derry City. Conta aí para a gente do Derry City. Bem, a cidade de Derry é uma cidade localizada na Irlanda do Norte. Ela fica próxima do condado de Donegal, na fronteira entre as duas Irlandas, ali no nordeste da Irlanda do Norte. E Derry é uma cidade que ficou conhecida justamente pelo massacre de tese protestantes no que ficou conhecido como o Domingo Sangrento. Então, aquilo aconteceu em 1972 na cidade de Derry, que sempre foi uma cidade, apesar de estar localizada na Irlanda do Norte, ela tem uma grande comunidade católica e republicana. inclusive, já foi dividida por várias oportunidades essa região que se chama Free Derry. Então, o que acontece? O Derry City, o representante da cidade, foi proibido de jogar em sua casa em meados dos anos 70, justamente quando a tensão estava muito grande por conta das ações do IVEA, do Irish Republic Army. Então, nos anos 80, o Derry pediu permissão para jogar pela Liga Irlandesa, porque os torcedores, os membros do clube, se sentiam muito mais próximos da Irlanda republicana do que da Irlanda do Norte unionista. Então, é um caso raro de uma equipe que está na jurisdição de uma federação de futebol, mas que joga por uma outra liga. Então, desde a década de 80, o Derry joga entre os times irlandeses, ele já tinha sido campeão norte-irlandês em uma oportunidade, mas atualmente está jogando na Premier League da Irlanda, na qual ocupa a modesta sétima posição atualmente. Então, e essa situação permanece até hoje, né? Até hoje. É um time da Irlanda do Norte que joga na Liga da República da Irlanda. Isso. Então, com isso, acho que a gente encerra o campo, né? O campo irlandês é um pouquinho modesto. É um pouco modesto no futebol. No futebol gaélico, isso é uma potência mundial. É, é uma máquina. Vamos passar agora para o mapa. O mapa. Bem, vamos falar da atualidade da Irlanda, né? Como essa questão da divisão da ilha ainda é encarada, se o Ira continua ativo, enfim, são os desdobramentos dessa separação ocorrida no começo do século passado. É, então, depois da proclamação do Estado Livre Irlandês, em 1922, nós tivemos a fundação da República da Irlanda e, em 1937, nós tivemos a sua primeira constituição. Em 1949, após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a total estabilização do país, declarada uma república, com suas leis consolidadas, já que até por conta da guerra, por conta das rotas de navegação, teve que ser declarada uma série de estados de exceção. Inclusive, a Alemanha de Hitler desejava seduzir a República de Irlanda para a sua própria causa, como uma forma de, obviamente, ter um aliado na luta contra o Reino Unido, uma disputa geopolítica. E, em 1955, a Irlanda se tornou membro das Nações Unidas. Em 1973, se juntou a Comunidade Econômica Europeia, que é a antecessora, eu ia falar aqui um anglicanismo meio de ridículo, mas é a antecessora da União Europeia. E aqui nós temos o problema estampado na nossa cara, que ele vai ser exacerbado nas décadas de 1970 e 1980, mas, de 1968, é considerado o marco inicial, até 1998, nós temos o chamado período The Troubles, os problemas, o problema, os problemas, a situação problemática, que foi o conflito secretário, uma série de conflitos, na Irlanda do Norte e na região fronteirista da República da Irlanda, entre unionistas e nacionalistas, além do envolvimento dos governos, das forças irlandesas, do exército britânico, o exército britânico chegou a ter que ocupar algumas regiões, nós tivemos algumas leis marciais declaradas, no total, nós tivemos cerca de 3 mil, calcula-se, 3 mil 530 mortos, desses, cerca de 2 mil civis, mas, se nós contarmos feridos, o total de atingidos pelos conflitos, obviamente, desconsiderando questões psicológicas, como torturas, como perda de parentes, o número pode chegar até cerca de 50 mil nesse conflito secretário de cerca de 30 anos. O IRA, o exército republicano irlandês, ele se tornou, talvez, o principal slogan, o principal nome desse período, que era um grupo militante pelo movimento republicano irlandês, pela Irlanda, como uma ilha independente e soberana, porém, é bom lembrar para nós ouvintes que nós temos diversos IRA, primeiro, porque ele teve três momentos históricos, e segundo, porque nós tivemos diversas dissidências do IRA, então, nós temos, e chega a ser quase cômico, assim, tem o novo IRA, o verdadeiro IRA, o novo verdadeiro IRA, sabe, então, assim, nós temos vários movimentos que se proclamam como o IRA, o IRA oficial, o IRA tradicional, ele, teoricamente, se juntou a um partido político, depôs suas armas, ele não é mais um movimento militante, do lado dos unionistas, nós tivemos dois principais movimentos militantes, a Força Voluntária do Ulster, explica aí pra gente o que é o Ulster, Matias. O Ulster é a Irlanda do Norte, é como é conhecida essa porção da ilha. Então, a Força Voluntária do Ulster, conhecida pela sigla em inglês UF, U-V-F, o pessoal do Punk das Antigas aqui em São Paulo vai dizer que é uma banda dos anos 80, mas não. E tem também a UDA, a Associação de Defesa do Ulster, que também era organização dos militantes pra, desde espancar católico na rua, enquanto... Militantes e paramilitares, né? É, militantes e paramilitares. E no caso dos irlandeses, nós tivemos o assassinato de protestantes também, como você falou, até atentados à bomba, o IRA executou muitos atentados à bomba, inclusive contra delegacias, quartéis, símbolos do poder britânico. Da repressão britânica. É, exatamente. E teve, teve, no mínimo, duas tentativas de assassinar Margaret Thatcher, né? Que, inclusive, uma delas, se não me engano, está no filme A Dama de Ferro, é mostrada no filme da Dama de Ferro. E nós temos alguns marcos nesse período aqui de 30 anos. Um deles é em 17 de maio de 1974, quando nós temos os atentados de Dublin e de Monaghan, quando, em menos de duas horas, quatro carros-bomba explodiram em sequência, matando 33 pessoas e deixando cerca de 300 feridos. e aí, esse atentado foi realizado pelos protestantes. O outro marco é o Domingo Sangrento, em 30 de janeiro de 1972, em que 26 pessoas foram baleadas por soldados ingleses, 26 pessoas que protestavam, por isso que, anteriormente, inclusive, você falou protestante. Protestante de protesto. É, de protesto. Perdão pelo atofalho. confundiu também, mas, enfim, eram manifestantes católicos que foram baleados por soldados ingleses, cinco deles foram baleados pelas costas e nós tivemos 14 mortos. E é do Domingo Sangrento que nós temos a música Sunday Bloody Sunday do U2, uma das principais músicas do U2, talvez a sua música de maior caráter político. Inclusive, os membros do U2 faziam parte de um movimento moderado dentro do Ira, não chegavam a ser de ações paramilitares, mas eles continuam sendo a favor da anexação da Irlanda do Norte. Da ilha unificada como uma república irlandesa. O Bono é uma das principais figuras culturais da Irlanda hoje. E aí, nesse período de 30 anos de conflito, como nós falamos, de milhares de mortos, ele se deu um fim em 1998 com o acordo de Sexta-feira Santa. Que quaresma longa, hein? É, porque ele foi assim, que é uma data que é importante, inclusive, tanto para os católicos quanto para os protestantes. Por exemplo, o dia de São Patrício, ele tem uma força muito maior para os católicos do que para os protestantes. Então, após esse acordo, nós tivemos um reaquecimento das duas economias, tanto da Irlanda quanto da Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte começou a ter, inclusive, uma questão muito mais próxima de financiamento, uma economia muito mais próspera em relação ao Reino Unido e em relação à Irlanda. Lembrando que as ilhas britânicas formam um conjunto, uma área de viagem comum e o Reino Unido não faz parte da área Schengen, que é a área de livre trânsito na Europa. Então, por isso que nós temos aqui, inclusive, uma questão fronteiriça entre os dois países interessante, porque para a Irlanda, e aí tanto a República da Irlanda quanto a Irlanda do Norte, é mais interessante, do ponto de vista cultural e econômico, você ter um livre trânsito com o Reino Unido. Então, como o Reino Unido não está no acordo Schengen, a Irlanda também não está, embora a migração irlandesa não seja tão restrita assim. De 1997 até de 1995, desculpe, até 2007, a Irlanda teve um grande período de crescimento, a Irlanda tem um IDH muito alto, não é só um crescimento econômico bruto, a Irlanda tem um IDH muito alto, que é um período que ela chegou a ser conhecida como o Tigre Celta, por alguns analistas, que a analista financeira adora dar esses apelidinhos bonitinhos, e aí seria inspirado nos tigres asiáticos. E aí, em 2008, com a crise financeira, a crise da bolha, a Irlanda foi um dos países que mais sofreu, os chamados os PIGs, que é Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha, as quatro economias que mais sofreram na Europa, que, por um lado, alguns vão dizer que eram economias que estavam sendo parasitas das economias envolvidas, outros vão dizer que eram economias que estavam servindo de palco para especulações dessas economias mais envolvidas, porém, de qualquer forma, o fato que a Irlanda quebrou em 2008, teve um grande programa de bailout, de bancos também, como nós tivemos nos Estados Unidos, e apenas agora, 2015, a Irlanda está começando a recuperar sua economia. E, só para encerrarmos aqui essa questão de atualidades, nós temos uma pequena facção do IRA, dessas grandes, dessas séries de dissidências que nós comentamos, que mantém ainda um propósito militante de luta armada, embora seja algo extremamente tímido, a luta armada está bem arrefecida na região, até por conta da, primeiro por conta da prosperidade econômica, segundo, também por conta da questão de xenofobia, migrantes, acaba mudando um pouco o foco ao conflito sectário, e mesmo hoje, pessoas que nascem na Irlanda do Norte podem escolher a sua nacionalidade. Se você nasce na Irlanda do Norte, nasceu, por exemplo, em Belfast, que é a principal cidade da Irlanda do Norte, talvez nossos ouvintes já tenham ouvido falar, você pode escolher ser da República da Irlanda. E, atualmente, na Irlanda do Norte, o segundo maior partido em representatividade na Assembleia Norte-irlandesa é o Sinfem, que é um partido que foi fundado em 1905 por Arthur Griffith, e que, durante muito tempo, teve uma relação muito próxima com o Ira, e que hoje é visto por muitos como alternativa democrática que o Ira adotou nos últimos tempos, e mostra que muitos norte-irlandeses têm esse desejo republicano, enquanto que o partido mais poderoso hoje na Irlanda do Norte, que ocupa o maior número de cadeiras, é o Democratic Unionist Party, que é ligado ao partido conservador britânico. Isso. não temos depoimento nesse programa, né, meu caro Matias? Infelizmente, não conseguimos colher palavras. Mas vamos terminar com música, correto? Correto, mas agradecer todo mundo novamente, pedir aí, quem gostou, o programa está no início, ajudar a divulgar também, como sempre, comentários, são muito bem-vindos, temos lá no Xadrez Herbal um dossiê visual para algumas referências, e vamos encerrar com o que, meu caro Matias? Vamos encerrar com a banda Flogging Molly, que é uma banda, é uma vertente muito conhecida, que é o Irish Punk, que mistura os ritmos, os instrumentos folclóricos com o rock mais acelerado, também tem o Dropkick Murphys? O Dropkick Murphys, enfim, mas vamos terminar com o Flogging Molly, com a música To The Youth, My Sweet Rosen Dub. É, que é uma música sobre a questão da separação, que tenta propor às novas gerações, superar essa questão de guerra, de fragmentação e tal, e o Flogging Molly é uma banda dos Estados Unidos, porém, boa parte dos seus integrantes, inclusive seu líder, é nascido na Irlanda.